Bom dia! Muito bem, com esse bom dia cheio de alegria que nós estamos hoje aqui para a nossa aula de Ensino Religioso E lembrando que hoje é o segundo dia da semana do folclore Muito bem, muitas coisas para a gente ficar relembrando sobre o folclore, tá certo? Pega aí o calendário de vocês Hoje é 18 Já é marcado 18 de agosto de 2020 Muito bem! Vamos dar início à nossa aula de hoje com o tema valores Isso, muito bem! Valores, respeito e cuidado Mas para darmos início, nós vamos ouvir uma música agora do Cravo e a Rosa, tá certo? A tia vai colocar aqui Para a gente ouvir O Cravo briga com a Rosa Debaixo de uma sacada O Cravo O Cravo saiu ferido E a Rosa despedaçada O Cravo ficou doente A Rosa foi visitar O Cravo tem um despedaçada O Cravo teve um despedaçada A Rosa foi visitar O Cravo teve um despedaçada Debaixo de um despedaçada Debaixo de uma sacada O Cravo saiu ferido E a Rosa despedaçada E a Rosa despedaçada E a Rosa despedaçada O Cravo ficou doente A Rosa foi visitar Pronto! Essa música, ela faz parte É uma das músicas que faz parte Ao folcloro Tá certo? E falando sobre respeito e cuidado Eu vou mostrar uma figurinha pra vocês Pra gente ter a noção Do que é a gente ter respeito E ter cuidado Tá certo? Nós temos aqui essa imagem Pra vocês verem bem direitinho Isso! Então aqui é como as aves São diferentes nos seus voos Tá certo? Mais iguais no direito de voar O que quer dizer? Nessa imagem aqui As pessoas, elas são iguais? Não, né? Elas são diferentes fisicamente Tá certo, meus amores? Diferentes fisicamente Mas não quer dizer que nós somos iguais Na maneira de ser, de agir Tá certo? Nós devemos ter respeito um pelos outros Tá bom? Outro tipo de respeito Aqui, ó Respeitar os professores Muito bem Os colegas e os funcionários Tá certo? A gente deve respeitar os professores na escola Os coleguinhas e todos os funcionários da escola A gente tem que tratar com respeito E ter o que? Cuidado A gente tem que cuidar um dos outros Tá bom, meus amores? E aqui, ó Várias diferenças fisicamente Tá vendo? A diferença nos enriquece E o respeito nos une Não precisa, sim, a gente ser igual fisicamente Existe o preto Existe o mulato Existe o branco Existe o amarelo Tá certo? Mas nós devemos ter o que? Respeito uns pelos outros Que é muito importante E aqui, por último Tá vendo? Que imagem linda Está sendo representada aqui Isso Isso aqui é pra gente tratar os idosos com carinho e muito respeito Por que? A gente deve tratar os idosos com carinho e respeito Porque mais lá na frente Nós vamos ser o que? Um deles, né? Então, se a gente tratar os idosos com amor, com carinho, respeitando É porque os idosos, eles sabem muito mais do que a gente, não é, tia? Muito mais deve respeitar o pai, a mãe, os tias, as pessoas mais velhas, os nossos avós Tá certo? Porque mais tarde nós vamos ser um deles E o que é que nós vamos querer que as outras pessoas façam com a gente? Respeito Tá bom, meu amor? Então, é isso A gente fala aqui um pouquinho sobre os valores Sobre o respeito e o cuidado Não é, tia Fabiana? Isso aí, tia Ana Então, agora A tia Fabiana vai dar continuidade na nossa aula, né? De ensino religioso Falando um pouquinho sobre a natureza Sobre esse cuidado, esse respeito Que nós devemos ter com a natureza, não é, gente? Até mesmo lá quando a gente vê aquela plantinha, né? Em uma praça Na casa de alguém Quando a gente visita Nós temos que manter elas sempre bonitas Ali no cantinho delas Não ir lá arrancar, não ir lá tirar uma folhinha Nem muito menos uma flor Não destruir, tá certo? Apenas cultivar Para que o nosso revesse ambiente Fique cada vez mais lindo Porque, na verdade, nós também precisamos dele, né? Precisamos E então, a tia vai falar de uma lenda Que fala também Da proteção da natureza Que é ele aqui Vocês conhecem? O Curupira Esse menininho aqui, gente Ele é protetor da natureza Ele protege Ele cuida das matas Ele cuida dos animais E a lenda nos diz Que ele é esse protetor mesmo Dos animais Das árvores Certo? E o seu alvo maior São os caçadores Sim Aquelas pessoas Que invadem as matas Para caçar Para até mesmo destruir E ele está lá, ó Protegendo E para assustar os caçadores Ele tem um forte assovio Ele assovia E esse assovio Ele vai muito longe Ele é muito agudo E dificilmente Ele é localizado pelos caçadores Então, os caçadores procuram De um lado para o outro E não encontram Certo? E aí, gente Ele tem também Os seus pezinhos virados para trás Deixando assim pegadas E rastros falsos pelas matas Então, quem segue os rastros do Curupira Né, tia? Nunca vai encontrar ele Nunca, nunca mesmo E além disso, conta a lenda Que o Curupira é muito veloz E é impossível, tia De ser alcançado em uma corrida Então, ele corre, corre, corre E não se cansa E ninguém consegue pegá-lo Porque ele é esse protetor Muito ágil Muito esperto Não é, gente? E vocês viram aqui O cabelinho dele, ó O cabelinho dele é ruivo Tá vendo? E os pezinhos dele, ó Virados para trás Aonde deixa as suas pegadas Que ninguém consegue entendê-las, né? E é isso A lenda nos conta que ele É esse grande protetor da natureza Muito bem, tia Fabiana Agora, para a atividade de vocês De ensino religioso Olha o que vocês vão fazer Vocês vão fazer Um caderno que vocês tenham em casa Um acróstico Sabe o que é acróstico? Vocês vão entender agora como é fácil Vocês vão fazer o acróstico da palavra curupira Deixa eu ver aqui, tia Fabiana Assim dá certo Acróstico é a palavrinha em pé Tá vendo? E aqui é a palavra curupira E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma palavrinha para cada letra da palavra curupira Certo? Qual é a primeira letra da palavra curupira? C Depois o U, o E, outro U, o P, o I, o R e o A Para cada letra, repetindo, vocês vão escrever uma palavrinha Tá certo? A tia vai dar exemplos Mas aí vocês podem pegar outras palavras Certo? Para poder vocês fazerem Com o C Eu vou pedir para a Tiana Escrever Porque a Tiana está mais próxima Fica melhor Tiana Aqui a Tiana Eusiane pensou Na palavra cuca Olha só Tem a lendinha da cuca, não é? Sim Mas como é que a gente escreve cuca? Nós vamos escrever aqui E vocês prestem atenção aí de casa Vamos lá Já tem C Isso Vou colocar U Depois o C de novo A Cuca Lembrando que não precisa escrever mais a primeira letra Porque já tem o C do Curubira Depois vem o U Coloca aí outro exemplo, tia Com o U Nós vamos colocar U-R-U-B-U Então já tem U, não é, tia? Já tem U Vamos lá, tia Agora ela vai escrever Coloca U-R Outro U A letrinha E E E E E E E E E Aí fica U-R-U-B-U Vamos ler Vamos recapitular aqui Cu Ca U-R-U-B-U Com o R Vamos escrever uma palavra bem facinho, tia Rio Já tem R Rio Rio Falta a letrinha I O Rio Isso Com o outro U Vamos colocar outra palavrinha bem pequenininha também, tia Vamos U-V-A Coloquei, tia V A E o A Aí fica U-V-A Agora temos um P Qual é a palavrinha que a gente vai escrever com P P Peixe Escreta aí, tia Uma E O E Porque já tem o P I X E Vamos ler Peixe Peixe Com o I Vamos colocar o nome de um personagem alcoólico também Com o I Ela é uma sereia Não é, tia Não é, tia Fabiana? Quem será? De pentear os cabelos Quem será? A sede A sede A sede A I Aí colocam o A A R A I I A A Agora vamos para o outro R Para o outro R Roupa R de roupa Já tem o R Agora bota o Ló U P A Vamos ler Roupa E por último tem aqui a letrinha A Que é a última letrinha da palavra cupira Nós vamos escrever a palavra amigo Que começa com A, né, tia Ana? Então coloca o A Amigo Já tem o A Coloca o M I G O Vamos ler juntos com a tia Amigo Isso mesmo Esse é o acróstico da palavra Curupira Lembrando que a tia Nós temos os exemplos Mas vocês podem escrever a palavra que você quiser As palavras que vocês quiser Certo? Pode ser outras palavras Com C Com O Com R Com todas as letrinhas Combinado? Escreve no seu caderno Tira uma foto assim bem bacana E manda pra gente Pra gente dar Parabéns Então é isso Não é meninas? Por hoje é só Fiquem com Deus Até a beijo